Olá a todos, bem-vindos a mais um workshop executive sobre speed fishing. Para hoje temos um tema que será do agrado de muitos dos meus subscritores. Uma das dúvidas que muitas vezes aparece no pessoal que me contata e nas redes sociais é sobre as zonas que estão proibidas para a caça submarina. Há sempre imensas dúvidas, por isso decidi fazer este workshop o primeiro de uma série sobre o mesmo tema. Nestes workshops procurarei explicar as zonas proibidas de determinada área do país de modo a esclarecer toda a gente. Mas não me vou limitar a mostrar as zonas proibidas. Vou também explicando onde podem encontrar esta informação para poderem estar atentos a eventuais alterações no futuro. Nesta série vou começar pela zona de Cascais. Na primeira parte deste workshop procurarei prestar informação clara sobre as zonas interditas desde o Forte São Julião da Barra até São Pedro do Ceril. Espero que gostem! Começando pelo lado oeste da linha de Cascais, temos a primeira zona proibida a partir do ponto em que entramos na área portuária de Lisboa. E onde começa o Porto de Lisboa? O Porto de Lisboa começa na entrada da Barra do Rio Tejo a partir da linha imaginária que une o farol de São Julião da Barra ao farol do Bugio. Para lá desta linha, para o interior do Rio Tejo, não se pode praticar a modalidade de caça submarina. E, perguntam vocês, onde é que podemos encontrar estas definições? Neste caso precisamos recorrer aos editais da Capitania do Porto de Lisboa. É lá que encontram a definição dos limites da área portuária. Naturalmente, não vão encontrar esta informação na Capitania do Porto de Cascais, dado que se trata de uma zona fora da sua jurisdição. Parece complicado? É menos do que parece. Basta usarmos a cabeça e termos uma noção das fronteiras entre capitanias. Já que estamos na zona do Forte de São Julião da Barra, aproveito para falar da proibição de pesca na zona de enfiamento da Barra Norte. Bom, e que zona é esta? Frente ao Forte de São Julião da Barra, há um canal secundário de navegação para acesso ao estuário do Rio Tejo. Este é um canal sobre o qual a Administração do Porto de Lisboa não assume qualquer responsabilidade de manutenção ou monitorização, no entanto, está identificado como uma possibilidade de acesso ao estuário. O eixo deste canal é definido pelo enfiamento dos faróis de Santa Marta e da Guia, em Cascais, e não dispõe de qualquer outro tipo de assinalamento marítimo. É neste enfiamento que a Capitania do Porto de Cascais proíbe as atividades de pesca. Em princípio, este canal não é um grande problema para quem caça a barbatana, porque o enfiamento dista cerca de 300 metros do Forte de São Julião, mas, de qualquer modo, é bom saber que a proibição existe para não cometer nenhuma infração. E agora podem perguntar, mas como é que isto se descobre? Bem, a proibição da pesca neste enfiamento vem assinalada no edital da Capitania de Cascais. A identificação do enfiamento em si, composto pelo enfiamento dos faróis da Guia e de Santa Marta, já vem descrita no edital que se encontra disponível no site da Capitania do Porto de Lisboa. Parece complicado? Sim, mas é sempre possível chegar a esta informação. Frente à Ponta da Laje do Forte de São Julião da Barra, temos uma zona de interesse arqueológico onde é proibido praticar a caça submarina, entre outras atividades. Esta zona de interesse arqueológico situa-se diante da Ponta da Laje do Forte de São Julião, formando uma faixa retangular com comprimento de cerca de 300 jardas, ou seja, 274 metros, e largura entre as distâncias de 70 e 140 jardas, ou seja, 64 e 128 metros, à Ponta da Laje do Forte de São Julião da Barra. No edital da Capitania vem a descrição desta zona com as respectivas coordenadas, o que me permitiu desenhá-la com exatidão no Google Maps. Toda esta informação está disponível no edital da Capitania do Porto de Cascais. Andando para o Oeste, deparamos-nos com uma proibição de caça submarina na zona dos cabos submarinos de Carcavelos, conforme vem explicado no edital da Capitania de Cascais. A localização dos cabos submarinos foi mais difícil de encontrar no meu trabalho de pesquisa online, mas, finalmente, dei com eles nas cartas náuticas disponibilizadas gratuitamente pela Navionics. Como podem ver, os cabos saem do lado direito do restaurante Setupendo Beach, partindo daí em direção ao arco. Nesta zona, não podemos caçar, mas aqui o fundo é de areia, por isso não terá grande interesse para a caça submarina. Mas ficamos a saber que temos esta restrição nesta zona da praia. Continuando pela costa, chegamos à área marinha protegida das Avencas. Esta área protegida cobre toda a área desde o lado direito da praia da parede até ao lado esquerdo da praia de São Pedro do Estoril, numa distância à costa de ¼ de milha, ou seja, cerca de 400 metros da costa, correspondendo à batimétrica dos 15 metros. Nesta área, a caça submarina é permitida com um limite correspondente a metade dos limites nacionais. O peso máximo de captura de pescado é de 7,5 kg por dia, por caçador submarino, não contando o exemplar do maior tamanho. Para além disso, precisamos ser portadores do cartão Pescador Sustentável, obtido na formação obrigatória para o efeito emitido pela Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Maritinos. Neste tópico, continuamos com um problema por resolver, como já foi abordado nos meus vídeos do roteiro de Cascais. A emissão do cartão do Pescador Sustentável está para aprovação conjunta do Ministério do Mar e do Ministério das Finanças. Ou seja, ainda não nos é possível obter este cartão porque a Administração Pública não tem enquadramento legal para o emitir. Como não é possível obter este cartão, ainda não nos é possível caçar nesta zona. Se quisermos caçar nesta zona, vamos ter que esperar que o legislador despache o tema do cartão do Pescador Sustentável. Até lá, esta zona continua a estar-nos vedada. Tudo o que têm para saber sobre a AMPA, a área marinha protegida das avencas, está definido na Resolução do Conselho de Ministros nº 64, de 2016. As áreas de scooping destinam-se a permitir a uma aeronave do tipo hidroavião ou helicóptero de combate a incêndios reabastecer de água para o referido combate de forma rápida e em condições de segurança. Estas áreas são ativadas pelo Comando Nacional das Operações de Socorro, da Autoridade Nacional de Proteção Civil e pela Capitania do Porto. Junto à área marinha protegida das avencas, existe uma área de scooping circular que passa a cerca de 450 metros de terra. Naturalmente, quando as áreas de scooping são ativadas, a caça submarina fica proibida nesta zona. Por isso, há que estar atento na época dos incêndios. Existe uma outra área de scooping já muito afastada da terra, a sul do fundeador sul de Cascais, que não representa problema para quem caixa a barbatana. Toda esta informação pode ser encontrada no edital da Capitania do Porto de Cascais, onde todas estas áreas estão muito bem definidas. Finalmente, chegamos ao tema das zonas balneares. Tal como é indicado no edital da Capitania de Cascais, é interdita a pesca nas áreas de praias balneares, durante a época balnear, a menos de 300 metros da linha de costa e a menos de 100 metros dos limites das zonas balneares. Aqui, por mais que se procure online, não se encontra informação sobre as praias que são concessionárias. Por precaução, assinalei todas as praias que têm vigilância com praias concessionárias. Assim, considerei as praias carcavelos da parede das Avencas e São Pedro do Estoril como zonas balneares, frente às quais não podemos caçar durante o verão. Quando chegarem estes locais, podem sempre certificar-se se a zona se encontra concessionária ou não. De qualquer modo, há muito espaço para caçar. Não é preciso estar mesmo em frente às praias, onde andam as famílias a banhos e gozando um merecido repouso. Por delicadeza, afastamos-nos dessas zonas e caçamos mais longe, sem perturbar ninguém. Bem, e é em São Pedro do Estoril que terminamos a primeira parte deste workshop, que já vai longo. Varreremos o resto da costa até ao Guincho num próximo workshop. Espero que tenham ficado com uma boa noção sobre as zonas proibidas e restringidas e que esta seja uma informação útil para toda a comunidade. Na descrição do vídeo vou deixar um link para um mapa que estou a construir com as zonas proibidas na Linha de Cascais para vos dar uma visualização daquilo que falámos neste vídeo. Deixo-vos também um documento com um resumo de todas estas proibições para usarem no vosso dia-a-dia. Não se esqueçam de deixar o vosso like, comentem, deixem as vossas dúvidas e complementem o vídeo com mais dicas. Se ainda não subscreveram, já sabem, não custa nada, basta fazerem login no YouTube e carregar no botão vermelho, fica aqui em baixo. Partinhem este vídeo no Facebook com os vossos amigos e com as vossas famílias para ajudar o maior número de pessoas possível a conhecer este tipo de informação. Subscrevam também a página Executive Sub no Facebook e o nosso website. Vou encontrar somaladas conteúdos úteis para a vossa evolução e crescimento na modalidade. Queria também agradecer ao Nando Mota que me inspirou esta ideia para os workshops Executive Sub. Obrigado Nuno. E agora despeço-me, até à próxima, boas caçadas e não se esqueçam de subscrever o canal. Muito obrigado. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.